Hoje eu vou tá te ensinando a como tá fazendo essa incrível mesa de sinuca Mano, fala a verdade, o bagulho ficou muito da hora A mesa ficou muito top, por quê? Porque eu não usei nenhum mod e nenhum comando E nem precisa ser no criativo pra você fazer Só o seguinte, mano, olha pra você ver, ó Parece mesmo, ó Até a bolinha, eu coloquei a bolinha quadrada, né? Pra simular a vida no Minecraft, né? Minecraft tem nada de redondo, então ficou mais foda ainda Não tinha como colocar as bolinhas redondas Porque também ia fugir desse mundo do Minecraft, entendeu? Olha pra você ver, ó Ficou tão semelhante a uma mesa de sinuca Porque tem, ó, as bolinhas listradas Você tá ligado aí, quem joga sinuca tem as bolinhas listradas e tem as bolinhas lisas Entendeu? As bolinhas lisas e as bolinhas listradas Mano, ficou muito foda Boa, boa, leguzinho na área Beleza, galera? Então, mano, olha que foda Vai dar pra você fazer isso aqui na sua mansão Na sua casa aí, como decoração E também, você pode tá fazendo um boteco aí, né? Um barzinho de quebrada aí Você tá ligado que tem Os materiais, vai ser esses daqui, ó Os materiais muito simples Qualquer um pode ter aí na sua casa Sem precisar usar Criativo Pode ver que não vai ter comando no decorrer do vídeo Não vai ter comando Não vai precisar colocar comando É o seguinte Então você vai precisar, ó, de água Bastante água, né? Porque você vai ter que ficar pintando os seus capacetes Você vai precisar de seis funil, né? Porque vai ser a seis boca da sinuca Da mesa da sinuca Seis atril Capacete Vai ser as bolas da mesa da sinuca Então é quantos capacetes você quiser Corante também É conforme o número dos capacetes Se for dez capacetes, é dez corante Carpete Lã também, do tamanho que você vai querer fazer essa mesa Pistão com aderente Bloco de headstone, pode ser uma alavanca também Caldeirão Suporte Tem que ser a mesma quantidade do número de capacete Seis pedras luminosas Porque é o seguinte Quantas bolas você fizer Vai ter que ter a quantidade igualzinha A da pedra luminosa Se for seis bolas Seis capacetes Vai ter que ser seis suportes E seis luzes Falta o tamanho da sua preferência Depende do tamanho da sua mesa Então é o seguinte Depende do tamanho que você vai querer fazer a sua mesa Eu vou fazer uma mesa Do tamanho daquela ali Se você quiser fazer menor Você pode fazer Aí você já vem com o funil Vai fazer o seguinte Coloca um aqui Aí você vem Conta três blocos de distância Um, dois, três No quarto bloco você coloca o outro funil Aí aqui vai ser a distância do lado menor da mesa Aí agora você vem Conta mais três Um, dois, três No quarto bloco você coloca De novo Um, dois, três, quatro Dessa forma aqui Aí você vem e pula três Um, dois, três No quarto bloco Aí faz a mesma coisa desse lado Um, dois, três No quarto bloco Vai ficar dessa forma aqui Você já viu que já deu meio que o formato aqui Dos buracos da mesa Aí o que você vai fazer Você vai vir E vai escolher o lado Onde vai ficar as bolas E onde vai ficar os tacos Então eu pretendo Primeiro colocar os tacos E depois você coloca as bolas Entendeu? Aí você vem E vai colocar quatro atril Na posição que você quiser Vou colocar um no cantinho aqui Calma aí Um aqui Um, dois, três, quatro E outro nesse cantinho aqui Deixa eu ver Aqui ó Aqui no cantinho Um, dois, três, quatro Dessa forma aqui ó Lembrando Você pode fazer O taco do tamanho que você quiser E a distância que você quiser Eu vou escolher essa distância aqui Agora você vai colocar Bolinha da mesa É o seguinte Fez isso aqui Você já vem Já coloca água aqui ó Já coloca bastante água aí Eu vou fazer a bola roxa Primeira Você já vem Já pinta Olha lá ó Já fez a bola roxa Agora eu venho Vou fazer a cor preta Você pega o corante preto Então nós já tem A bola roxa A preta Agora eu vou pintar Da cor branca Fazer a bolinha branca Não pode faltar a bolinha branca né Aí se tiver acabando água Você joga mais ó E joga mais corante Entendeu? Aí você vem Pronto Agora falta uma bolinha A última bolinha Eu vou pintar da cor vermelha Você vem Joga corante até ficar vermelha Não joga só uma vez Vai jogando até ficar No último tom de vermelha Pronto ó Já tenho quatro bolinhas aqui ó Quatro bolas da sinuca As outras duas Não vai precisar ó Porque vai ser O capacete de diamante E o capacete de ouro Que vai simular A bolinha amarela E a bolinha azul Agora você vai vir E vai fazer os buracos Pra você fazer as suas bolas É o seguinte Você sempre vai fazer O buraco com dois de profundidade Vou fazer seis bolas Então você faz seis buracos Entendeu? Então você vem Quebra dois de profundidade Um, dois Coloca o bloco aqui Esse bloco aqui Pedra luminosa E coloca um suporte de armadura Dessa forma aqui ó Entendeu? O porquê dessa pedra luminosa É o seguinte Pode ver que um tem a pedra luminosa Pode ver que o outro não tem E os dois é capacete vermelha Olha lá viu ó Pode ver Os dois é a cor vermelha Mas esse aqui tá mais vermelho E esse aqui tá vermelho escuro Pode ver que tá um pouco vermelho ainda Mas tá mais pra preto né mano Dá nem pra enxergar de longe Olha que ele é vermelho ó Por que acontece isso? Por causa dessa pedra luminosa aqui ó Igual eu falei pra vocês ó Deu quebrar aqui ó Olha lá ó Um tem pedra luminosa O outro não tem Mas os dois é capacete vermelho ó Entendeu? Então tem que ter pedra luminosa Porque o capacete fica embaixo da terra Entendeu? Fica bugado aqui ó Esse bloco fica aqui Então reconhece que o capacete Tá mais pra dentro da terra Do que fora Então ele pega a escuridão A sombra sabe? Que fica embaixo da terra E não pega a luz que vem de fora Então a luz tem que vir de dentro Pra fora E não de fora pra dentro Se você entender o conceito aí Da pedra luminosa Então vamos voltar pra lá Firmeza Já fez aqui o primeiro buraco Faz mais cinco aí ó Vou fazer uma bola aqui Um, dois Vou fazer os buracos primeiro Fazer outro aqui Colocar outro aqui Já fiz quatro buracos Fazer outro aqui ó Cinco Falta só mais um Vou fazer a outra aqui ó Pé da caçapa Aqui ó Pé da caçapa Pronto Dessa forma aqui Aí você vem e coloca a pedra luminosa em todos Vem colocando ó Coloca um, dois, três, quatro Esse último É o seguinte O bom do suporte de armadura É que você pode colocar ele ó De lado Ó de frente De lado E também desse jeito aqui ó Olha lá viu Ele fica de três formas E você pode ficar mexendo ele ó Se você agachar e clicar nele ó Você pode ficar mudando ele ó E isso dá uma textura muito foda na bola Entendeu? Parece que a bola tá meio torta Porque aqui ó O capacete vai lá e fica torto Entendeu? Aí dá a impressão que a bola tá meio virada Mano, é muito foda Aí você vai brincando aí ó Com o seu suporte de armadura Você faz do jeito que você quiser aí Pra bola ficar mais da hora Essa aqui eu vou colocar desse jeito E essa desse jeito ó Vou agachar aqui Pronto Agora você vem e coloca os capacetes Pra fazer as bolas Pronto ó Coloca Já coloquei a bola roxa A bola preta A bola branca aqui Porque vai dar uma simulação Que a branca vai matar a preta Vai ficar da hora Agora a vermelha Pronto Já coloquei quatro capacetes listrados Já fiz quatro bolas listradas Agora eu vou fazer duas bolas lisas Vou colocar esse capacete aqui de dima E esse de ouro Olha lá pra você ver ó O que eu tava falando pra vocês ó Olha lá já que fica o capacete Você pode fazer a bola do jeito que você quiser Entendeu? Fazer ele meio tortinho assim ó Dessa forma Aí você vem e enche Toda essa área aqui de lã verde Pode encher ó Vem colocando Coloca aqui também Depois você vai precisar quebrar alguns Só temporário Pra você poder colocar outro bloco em cima do capacete Firmeza Fez isso aqui ó Agora você vai ter que colocar o bloco Onde tá o capacete Como que você vai fazer isso? Você vem e coloca aqui ó Um bloco em cima desse Quebra aqui ó Pra você entrar aqui Coloca o manã aqui em cima Coloca outro bloco aqui Um pistão sem aderente aqui E um bloco de redstone Pronto afundou Pode quebrar esses blocos aqui Olha o jeito que ficou Vai ficar dessa forma aqui ó Aí você vai colocar o alçapão aqui ó Vai ficar tranquilo ó Que essa parte aqui vai esconder ó Você vem e coloca o alçapão ó Entendeu? Já escondeu aquela parte do capacete saindo Então beleza Você vem Vai fazer isso em todos Você vem e coloca aqui ó Um Outro aqui do lado E sobe outro Dessa forma aqui Coloca o pistão sem aderente O bloco de redstone Vou quebrar esses dois blocos Temporário Olha lá ó Viu? Pode ver que já tá dando um efeito da hora Coloca aqui um Outro aqui Outro aqui Quebra esse temporário Coloca o pistão O bloco de redstone Pode quebrar esses três blocos aqui Volta com esse Olha lá pode ver Olha o efeito que já tá dando ó Aqui você faz a mesma coisa Um aqui Outro aqui em cima Outro aqui Quebra esse temporário Um pistão sem aderente Virado pra baixo Sempre o pistão com aderente Virado pra baixo Pra poder empurrar os blocos Pronto ó Olha lá pra você ver ó Tocar seis bolas aqui ó Olha o jeito que ficou já Já deu o efeito super foda Você vem com o alçapão Vem contornando ó Coloca aqui Já vem fechando ó Pra dar aquele efeito da hora Na mesa Senão fica feio mano Você vem contornando ó Deixa nenhum bloco Sem contornar Depois que você colocar todos Você vem e fecha todos Fechou todos Vai ficar dessa forma aqui ó Agora você vai ter que fazer A mesma coisa que você fez No capacete Na mesa de atril Entendeu? Na mesa de trabalho Mas como que você vai fazer isso? Você não vai usar a lã Você vai usar o carpete O carpete é só você vir e colocar ó Você tem que agachar ó Porque se você tiver em pé Você não consegue Agacha e coloca E vem colocando agachado ó Você vem colocando Olha só o efeito que deu mano Dois tacos aqui As bolas de sinuca Mano Sem mod E sem comando mano Aqui é sem mod E sem comando Você pode tá fazendo Esse seu Minecraft Bedrock MCPE Xbox PS4 Nintendo Swift Vai funcionar pra esses consoles Muitos de vocês vão falar Por que eu não coloquei a placa Muita pessoa faz A mesa de sinuca com placa Eu vou te mostrar o porquê Ó A placa mano Ela é menor do que qualquer bloco Pra você ter noção ó Olha lá Já que vai ficar Vai tampar Não vai ficar essa bordinha aqui ó Pra fora Entendeu No Java fica No Bedrock não Então a solução Que eu encontrei Foi colocar Essa mesa de atril Que por sinal Ficou um efeito Muito foda Eu curti pra caramba Se você curtiu Compartilha com seu amigo Ensina ele Mostra pra ele aí Esse tutorial aí Foda demais Pra fortalecer o canal Se não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Que é vídeo todo dia Às 10 horas da manhã E eu vou ficando por aqui Falou E eu vou ficando por aqui